Nesse momento nós estamos no espaço onde vamos apresentar aqui na Fruit Attraction um processo que vai facilitar para os nossos produtores também de uva, tomate, lá no Brasil. Aqui nós temos uma máquina onde é padronizado o peso certinho para ser mais rápido, ágil o processo de embalamento dos produtos. Aqui é uma máquina, depois passa por uma outra máquina onde ela é embalada e rotulada o produto para ser mais prático, ágil, rastreado, facilmente e claro, já sai tudo padronizado. Tudo que é apresentado numa embalagem, com rótulo, no prato, aguça a vontade de quem está visitando a feira e isso vai proporcionar para os nossos produtores que estarão participando de feiras do Sebrae como apresentar esse produto, como trazer a atenção de quem está visitando as feiras para que possa experimentar a nossa uva, a verdura, os legumes. Então tudo aqui está sendo muito especial e diferenciado para os nossos pequenos produtores rurais que estão aqui aproveitando a fruit attraction, uma oportunidade que o Sebrae trouxe para eles e com certeza nós vamos levar essa experiência para os nossos produtores no Brasil e eu vou falar em especial no estado de São Paulo, interior, Votuporanga e nós vamos fazer esse excelente trabalho lá. Eu conheci realmente a realidade na minha parte da nossa agricultura que eu tinha antes, eu tinha encontrado eles uns tamanhos muito grandes hoje eu encontrei igual aos nossos, bandejas pequenas, médias e grandes a qualidade bem semelhante à nossa, não deixamos a desejar aprendi bastante nesses três dias e a turma do Sebrae, excelente companheiros, nos dando assistência em tudo a turma da Investos de São Paulo também eu espero no futuro próximo estar aplicando tudo o que eu aprendi aqui a gente está aqui no terceiro dia da fruit attraction, termina hoje, é feira e viemos aqui realmente pela primeira vez para uma feira na Europa com 20 empresas para que a gente pudesse realmente acompanhar o que existe de inovação e tendências no setor de hortifruti grangeiros de como esse setor se comporta dentro do universo do agronegócio, do campo até a mesa a gente tem essa pauta como pano de fundo pelo Sebrae São Paulo e a gente está muito feliz com o que a gente encontrou aqui se a gente traduzisse o que a gente pode enxergar aqui de oportunidades para o mercado brasileiro a gente poderia ver até como se fosse num desenho animado que as pessoas estão ali embaixo e os dinheiros, as cifras de dinheirinho ali estão rodando em cima daquele universo ali que está rodando, que está acontecendo então são muitos negócios que foram gerados aqui a gente pode perceber muito isso e o que a gente pode ver de destaque nessa feira sobretudo aqui na Espanha, em Madri é que ela traz um apelo muito claro sobre o que é o produto local a valorização do produto local existe um pavilhão inteiro voltado somente para os produtos da Andaluzia que é esse que nós estamos e aí essa questão de você ter produtos que são das regiões autônomas ou seja, da valorização dos biomas que existem dentro da Espanha de como isso, de como os biomas podem ser valorizados dentro de um país e serem traduzidos e serem trazidos com esses produtos locais com a valorização dos mesmos em toda a cadeia produtiva para dentro de uma feira desse porte acho que a gente tem um aprendizado muito grande aqui com a Fruit Attraction, com a Espanha de como a gente pode fazer feiras melhores inclusive no Brasil de como a gente pode inclusive ter uma proposta de valorização dos produtos e dos biomas brasileiros a gente tem aqui como enxergar inclusive uma tendência que ficou muito clara é de que as frutas, sobretudo as exóticas estão se transformando em chips em salgadinhos, em conveniência em praticidade para o consumidor a gente observou que realmente a questão da padronização dos produtos é algo muito forte a tecnologia e a inovação também sendo aplicada desde a hora que esse insumo é plantado até a hora que ele é realmente comercializado existe padrão em todos os processos com foco, com um olhar muito afinco para que a gente consiga, para que se consiga realmente reduzir custos aumentar vendas, acessar novos mercados compreender novos clientes entender como é que o consumidor está consumindo realmente esse produto então foi uma experiência incrível a gente estar aqui tem um aprendizado muito valoroso para a gente que faz o agro no estado de São Paulo acontecer o Sebrae São Paulo tem esse comprometimento da gente fazer cada vez mais essa cadeia de alimentos e bebidas ser valorizada e que a gente realmente consiga cada vez mais otimizar os nossos processos sobretudo os logísticos e fazer obviamente com que o cliente perceba o valor do campo não tem segredo, tem Sebrae a feira acabou, a gente continua com as visitas técnicas em breve a gente vai ter mais dúvidas para vocês